Pessoal, notícia muito urgente. PGR também age contra Alexandre de Moraes sobre censura do magistrado. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então a filha do idoso Roberto Jefferson, que ainda se encontra preso por determinação de Alexandre de Moraes. A ex-deputada Cristiane Brasil teve suas contas restringidas no X, Facebook, além do canal no YouTube, no âmbito do inquérito das fake news do ministro do STF. A medida foi determinada após publicações em seus perfis, com críticas ao ministro da corte e reproduções de declarações de Jefferson. Então em meio a essas graves denúncias de Elamansky de censura por parte de Moraes, Cristiane Brasil havia provocado a Procuradoria Geral da República solicitando o desbloqueio das suas contas. O advogado João Pedro Barreto argumentou que a manutenção do bloqueio é medida excessiva, uma vez que é uma ação penal relativa aos mesmos fatos, tramitando na Justiça de São Paulo, na qual a crise do Brasil foi absorvida sumariamente. Então agindo contra Moraes, a PGR acabou de opinar que cabe à Justiça de São Paulo e não o STF apreciar o pedido da deputada para reaver seus perfis, as quais não tem acesso desde o fim de 2022. Em sua manifestação, Paulo Gonete entendeu que o STF deve declinar da sua competência. Então o fato se mostra uma derrota para Moraes, a ocorrer justamente no momento em que o ministro vem sendo acusado de promover censura no Brasil. Então se os autos foram remetidos à Sexta Vara Criminal Federal de São Paulo, Cristiane escapa de Moraes e tem muita chance de suas redes serem desbloqueadas. Então pessoal, em meio ao embate, Mansc Moraes, PGR da Esperança, Cris Brasil para ter redes desbloqueadas. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.